Oi gente, nesse pequeno vídeo aqui eu vou ensinar a vocês a converter um arquivo de Word para PDF. Eu sei que é fácil você fazer essa conversão, mas tem gente que ainda tem dificuldade de controlar o comando. Então eu vou explicar para vocês. Então eu já estou aqui com um documento aqui na minha área de trabalho, que é o documento fictício chamado Panorama do Covid-19. O documento, como vocês veem, ele é o formato extensão doc.x, né? Vou abrir ele aqui. Ele é um documento de uma notícia que eu copiei da internet. Panorama do Covid-19 no Brasil e no mundo, né? O documento tem quatro páginas. Ele é Word, né? Então vamos, se ainda é longa, né? Fazer a conversão. Vocês vão ter que vir aqui em arquivo, né? Isso para todos os Word são procurar o arquivo. Vocês vão em salvar como. Vamos escolher o local onde vocês vão salvar o arquivo. Vamos escolher a área de trabalho. E aqui, ó. Aqui que na hora que vocês forem escolher o tipo de documento, vocês vão clicar em PDF, né? Aí vocês vão salvar. Pronto, gente. O documento aqui já foi salvo em PDF. Vou mostrar para vocês aqui. Está aqui o documento. Um ao lado do outro. PDF ou Word, ó. Aqui é o PDF, né? Documento em formato portátil, né? A tradução. Então o documento está aqui, ó. PDF, né? Para quem usa o LibreOffice, né? Essa opção vai estar com exportar para PDF, né? Exportar. Aí você vai selecionar a PDF, entendeu? Então, gente, quem gostou, eu quero que curte. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Quem tiver alguma dúvida ou algum comentário, é só deixar nos comentários que eu vou responder. Vou deixar meu forte abraço para vocês. Eu espero que todos fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.